Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E o primeiro link na descrição é da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link pra se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API na Binance Beleza? Vamos compartilhar aqui uma matéria e vamos fazer alguns comentários, tá? Depois de registrar um recorde de mais de 1 bilhão de dólares em venda semanais de janeiro O mercado de tokens não fugíveis recua 29% nos últimos 7 dias e movimenta apenas 168 milhões de dólares Indicando que o inverno chegou em todos os setores da indústria das criptomoedas Beleza? Daí qualquer coisa que você dá uma olhada em matéria do Cointelegraph, Caio Jobim Meus amigos, o que acontece é o seguinte O que a gente tem que entender é que blockchain games, metaverso, NFTs DeFi, DeFi São subprodutos do universo das criptomoedas Com exceção do metaverso que tecnicamente ele já existia através de outros moldes antes das criptomoedas Mas as criptos meio que definiram a coisa toda Então o que acontece Se as criptos que tem fundamentos robustos e são as primeiras e as mais importantes Elas estão caindo O subproduto das criptos, chamemos assim, que são as NFTs, protocolos DeFi, contratos inteligentes e essa palhaçada toda Fala palhaçada, mas sim, existe uma utilidade gigantesca, uma utilidade muito grande Elas vão cair, vão despencar, tá? Moeda meme então, parceiro Você investe em meme coin aí? Se você fez análise, ouviu um relatório que tá falando, ó, bitcoin vai cair Pula fora, pula fora, tá? Porque se o bitcoin faz isso, a meme coin vai fazer isso, tá? Pura e simplesmente Daí depois chega um malandrão lá, Elon Muscoso Elon Muscoso e vai tentar pampar uma moeda meio doida aí Ok Bom, então com isso a gente começa a perceber que Ok, 30% não é um negócio tão grande assim Para o mercado das criptomoedas Não é um absurdo E por mais que digam que esse é o fim do mercado NFT Não é, tá? Não é o fim do blockchain games Não é o fim dos protocolos DeFi Não é E por que eu tô dizendo isso? Por quê? Do mesmo jeito que quando o bitcoin e as criptos mais robustas caem Ou pelo menos as principais caem Esses protocolos caem com muita força Quando o mercado cripto subir Elas vão subir com muita força Então Vale a pena Se você já teve o prejuízo mesmo Muito provavelmente você segurar Agora, se você tá num ponto que identifica que o mercado cripto vai cair ainda mais Aí beleza Aí você vende Mas a questão é A hora que subir vai com tudo Se o bitcoin subir 20, 30, 40, 50% A gente vai ver aí 200, 300, 400, 500% de aumento No mercado Desses mercados Emergentes aí Então Não se preocupe Se alguém aí falasse Ah, o mercado NFT vai acabar Esse é o fim Não vai Não vai Não vai Tá? Pode esquecer Pode tirar o cavalinho da chuva Porque não vai Ah, a blockchain game já era A febre já era Mas agora vai sobrar alguma coisa que presta disso tudo Vai continuar tendo um golpe ou outro Mas vai sobrar alguma coisa que presta Você pega o caso das ICOs em 2017 Cara Todo dia eu recebi e-mail Cara falando assim Ó, divulga minha ICO aí Te pago mil reais Eu pensei que se eu aceitasse toda essa parada que o pessoal me oferecia Eu talvez eu estivesse milionário hoje Mas era tanto golpe Tanto golpe Que eu falei assim Mano ICO nunca mais Só em projetos que você pode entrar de graça Tem outro que você faz o cadastro Cadastro Você recebe o airdrop, né? Que é dinheiro de graça Tecnicamente E... E tá bom Isso aí eu divulgava Eu falava Mas depois de um tempo Depois de tanto falar de ICOs Cara, tudo golpe essa porcaria Blockchain games Muito golpe Tá rolando muito golpe Por quê? É um negócio novo Eles se aproveitam da ignorância de muitos Pra divulgar um produto E através da ignorância Eles se fazem valer De pegar o dinheiro das pessoas E pular fora Né? É assim que a coisa funciona Então, pessoal Fica tranquilo O mercado dos NFTs Não morreu Ele vai Ele pode despencar muito Mas a hora que o mercado como um todo subir Ele vai arrebentar Escreve isso que eu tô te dizendo Muito obrigado E até mais Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa